Tudo bom, hoje eu tô aqui mostrando pra vocês como é que ensina a pegar todos os itens do evento Roblox Creator Challenge O primeiro é só você acertar essas questões aqui, tá gente? É... não precisa ser certo, pode ficar errado, mas você vai ter que acertar duas questões Bom, mas é simples, é a mesma coisa do Jurassic World E tem um monte de gente que ainda não sabe que eu tenho um Discord, tá? Que é... acho que se eu não me engano é Discord da Leica E eu tenho o link dele aqui embaixo Pronto, gente, já consegui o primeiro, tá? Agora é só conseguir o segundo e o terceiro Pronto, não tem mais nada, é só acertar dois e pronto, gente E agora, gente, eu vou mostrar esses itens, né? Então vamos lá Pera aí, gente, deixa eu tirar todos os itens, não vai ficar muito bugando pra vocês Vou mostrar de um por um Primeiro tem esse óculos aqui azul, tá? Ó, ele é mó top, gente, olha que lindo É todo tecnológico, né? Vem esse negócio mesmo de creators e tal Tipo aqueles óculos virtuais Tem essa asa aqui de papel, olha que linda Ela tem um livro atrás e tem essas anotações, né? E tem também essa... Cabeça de PC Olha que legal E ainda tem as coisinhas escritas, ó Muito da hora Depois que descobri, eu já mostrei pra vocês Porque eu acho que vocês estão vendo um negocinho do evento Nem tem ainda o nome Beijos, esse foi o vídeo Fui!